Olá, no vídeo de hoje vamos falar da ferramenta que dominou os campos de batalha por quase cinco séculos, se tornando indispensável mesmo em tempo de pólvora. Estamos falando da baioneta. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto e você, garoto jujubinha moderno, deve achar difícil de entender que mudanças tecnológicas já foram muito lentas. Sendo assim, transformar as batalhas antigas de lanças, espadas, escudos e arcos para as modernas pelejas de fuzis e artilharia. Não se deu da noite para o dia simplesmente pela invenção da pólvora. A mudança foi gradativa e pintada assim com muito vermelho. Com armas pouco precisas, sistema de carregamento lento e de disparo bem frágil, as primeiras infantarias de mosquete eram comumente acompanhadas de piques. Sim, essas lançonas grandonas. O pavor de todo soldado era a cavalaria e mesmo com fileiras organizadas, a velocidade de recarga e o alcance das armas de fogo causavam danos, sim, às cargas montadas, mas não as repeliam totalmente. Para se proteger, os grupos de soldados faziam um quadrado espinhoso, estratégia que durou até o século XIX. Mas ou você carregava seu mosquete ou seu pique. Os dois não davam. Mas segundo registros, a baioneta foi usada a primeira vez na Guerra dos Trinta Anos, 1618 a 1648, mas só em 1671. O general Jean Martinet as padronizou e ofereceu essas baionetas de plugue ao seu regimento. Baionetas de plugue, basicamente uma rolha com uma ponta que você punha no cano da sua arma. Então, ou você atirava ou você chuchava. Os dois não davam. A derrota das forças leais a Guilherme de Orange por Highlanders Jacobitas. Na batalha de Killing Crank ou algo do gênero, em 1689, foi causada boa parte pelo uso não tão prático dessas baionetas de plugue. Os Highlanders se aproximaram a 50 metros, deram uma saraivada, largaram os mosquetes, sacaram suas espadas e machados e foram para a colheita. Os mosqueteiros não tiveram tempo de calarem suas baionetas. Acredita-se que o líder derrotado, Hug McKay, tenha desenvolvido uma baioneta de soquete por conta disso. Pouco depois, ingleses e alemães aboliram o PIC e introduziram as baionetas de soquete nos exércitos. Uma lâmina triangular com comprimento de uns 38 centímetros, que se posicionava abaixo do cano da arma, possibilitando disparos com a mesma. Mas ela não tinha uma trava e muitas vezes no meio do furdunço ela caía. Não era fácil ouvida nessa época, né gente? Em 1703, franceses criaram um método de travamento por mola e aí as baionetas pararam de cair durante a batalha. No século XIX tivemos o fuzil Bacher, com o conceito de sabre-baioneta, que basicamente era uma lâmina com cabo para você usar tanto na arma quanto na mão. Então na ponta do fuzil para evitar a cavalaria e na mão para aquele bom e velho mano a mano. Mas os ingleses não mantiveram esse conceito, porque acredito eu que fosse mais racional ensinar um soldado a recarregar rápido sua arma e aprender a xuxar do que torná-lo um excelente esgrimista. Mas em 1869 começam a aparecer os primeiros fuzis de ferrolho e com retrocarga, que trouxeram o declínio da importância da baioneta no campo de batalha, virando assim um equipamento secundário e um instrumento de utilidade mais geral, firmando assim o conceito de baioneta com o cabo para as mãos. Essa aqui é uma baioneta modernosa. Na Primeira Guerra Mundial ainda tinha muito corpo a corpo, mas o espaço confinado das trincheiras, incursões noturnas, patrulhamentos e o ataque através de terreno aberto, soldados de ambos os lados perceberam as limitações de um fuzil com uma baioneta enorme na ponta. O bagulho ficou muito desajeitado para a guerra moderna. A infantaria de ambos os lados começaram a fazer experiência com outras armas secundárias, incluindo faca, pistolas, granadas e até pás de trincheira. Lembram do vídeo da soqueira? Eu falo alguma coisa a respeito disso. E às vezes mesmo sem ordens eles começaram por conta a encurtar as baionetas. Durante a Segunda Guerra as baionetas foram encurtadas ainda mais, podendo carregar uma ferramenta que também poderia ser usada de baioneta. A grande maioria das baionetas introduzidas depois da Segunda Guerra Mundial são do tipo baioneta de faca que nem essa aqui. Você tira essa tampinha, encaixa embaixo do fuzil, tem esse apoio aqui e pronto. Fica mais ou menos assim. Das guerras napoleônicas, passando pela Guerra Civil Americana, tendo um limite na Primeira Guerra Mundial. Mas ainda com uso na Segunda Guerra pelos japoneses, em cargas Banzai, morreu um monte, pararam com isso. As ondas humanas chinesas na Guerra da Coreia, provavelmente por falta de munição e excesso de gente. Mas não só isso. Em 1982, teve carga de baioneta na Guerra das Malvinas, feita pelo exército britânico. Em 1995, franceses contra sérvios durante o Cerco de Sarajevo. Teve em 2004 no Iraque. E em 2009, o tenente irlandês, James Addanson, junto com seu grupo, ficou sem munição e foram pra cima do Talibã. A técnica no treino de baionetas era levada muito a sério, porque era uma arma muito utilizada. Aqui, ó. 1902, o treino de baioneta contra a Cavalaria. 1914. Aqui em 1918. Aqui, bem interessante, a espada japonesa contra a baioneta. Em 1931, alguém que faz gambiarras piores do que a minha, mas, ó, treinando cercar um soldado com baioneta com outros armados de floretes. Treino de sabre chinês contra a baioneta. Chineses treinando pesado em 1932. E como é algo corpo a corpo, você fica muito próximo, você vê os olhos do oponente e fica muito exposto, na guerra moderna, o psicológico precisa ser muito bem trabalhado. É só no grito e na pressão mesmo. Porque se chegar ao ponto de você ter a necessidade de usar uma baioneta no mundo moderno, cara, você vai precisar se tornar uma fera. Sem a menor empatia ou chance de remorso. Tem que ir pra cima com tudo, sabendo que provavelmente você vai morrer. É tudo ou nada. Dá uma olhadinha nos treinos. Fix, baioneta. Removed. High port! Enquad! High port! High port! F***ing arraba, ina? Yes, come from! Take a f***ing baioneta. What do we want to do to the enemy? F***! Fit, scabbards. Parece meio desumano, mas imagina um sujeito numa situação de carga de baioneta numa guerra moderna. E tem essa ordem unida aqui no Brasil. Que parece simples, mas lembram lá do policial que foi atacado por uma barra de ferro? Se ele tivesse tido a presença de espírito de usar algo assim, ele podia ter feito a diferença. F***ing arraba, ina? F***ing arraba, ina? F***ing arraba, ina? Combate a baioneta! Então entendam que por mais moderna que a guerra se torne, isto aqui vai ser sempre útil. E deixa até uma arma de brinquedo imponente. Não deixa não? Meu filho vai pedir muito pra eu deixar o brinquedo assim. Hum, ah, se vai. Lembrando que tem camisetas da arma com promoção até o dia 30. É só até o dia 30. Então se você estiver vendo esse vídeo mais pra frente, já perdeu. Até o dia 30 de abril, se você comprar um moletom da arma, você escolhe grátis uma camiseta. Você coloca o moletom e a camiseta no seu carrinho, insere o cupom UMA CAMISETA, tudo junto, e pronto. A mágica está feita. Não percam, porque se as camisetas são por tempo limitado, essa promoção é mais limitada ainda. Só até o dia 30. Vai ter link na postagem. E tem aba loja aqui no canal. Dá uma olhadinha. Sou o Marco Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Nucro Dharma. Cada vez compreende que a gente sabe quase nada de arte marcial, né gente? Vocês sabiam que tem uma luta de baioneta japonesa? Sim! Muito obrigado aos apoiadores. Vou deixar link também aí na postagem. Obrigado aos membros. E obrigado pela participação e paciência de todos. Dá aquele like, compartilha se gostou. E até o próximo vídeo, gente. Até lá! Eu estou aqui hoje para apresentar uma nova grife de roupinha. Essas roupinhas meio militar. É a grife oneta. Sim, oneta. Quando perguntarem, eu estarei vestindo Taticu Bayoneta. E a piada é boa. Bayoneta. 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 Bayoneta.